Música Minha mano, cuidado com o quesma da fã Dinheiro da fãs e das tríneis Por certos é só bandidagem Os outros que gostam e estilos A foda pra moda então fala a verdade Meninas tem ganas de concha Tropas crescente de irmandade Por isso quem capa ou de para de beber Esse assunto for rap, pra mim está a vontade Criado na bairro, destino o vento O tempo ta passa, a chapa ta quente Inveja ta mata, a fama ta aumenta Polida com que a merda, a puta em que concentra Modificador do cabeça que aguenta Hoje meu parte dessa ta lamenta Por isso que inflava unha gira Se coisa da paturta meu ta pega discapa Chote carregado conta tudo o que és que enfrenta Misade baseado são as cenas que botei em treda Cabo confiando em isso que estava comigo Junto na pro problemas Já passa pra cena se encontram de sim Esta punca o algema, a verdade não pido De falso se cambam na peta o palavra Esta quema, letras de abirra Poema, listas tapando e pequenas Tropas tem ganas pegando Pergunta tropas se tem pernas Pa modi jangdura ta espera Manada em cauboia de gossi Enrebenta com merda dentro do cao Pa modi, estriti que é minha passaporte Flado, clássico se me reboque Se ensuegue mas sempre com xode Cu damas famar ma birote Saudade minha propi que note Flado, paixada minha firma te morre Nunca esta larga nem sucre Estou muito de mano de cana Não sabe, mas tenga na pula de dentro também Ei, amei Tendo um aparto com mafias Droga, dinheiro, garrafa Expediente tem que estar sedado Ninguém custa ali para dar nada Gosto a roda sem farda No monte e vigiou na parada Ei, desleva mais um membro lá de baixada Dinheiro não tá fuzzy na street Ao contrário de monte rapá Que solta e arrebenta na rap Maastricht e pergunta onde que estou Pensado mas tava mais calmo Na dia que solta esta lã Tipo que esqueci que tem vídeo mais fudido Que minha vídeo pega e descarrega Não sabe mas tenga na copia Mas a foda minha broda já não topa Inventa histórias com o meu nome Pensado mas sim que esta pega que é porca Mó tem motivo fofoca Na diméu e dentro de buzão A bófia tá roda com gana pega Mas ta leva arratada na bota ou na sola Baixada na mapa sem monte e truque Me põe rapaziada na monte e roots A palpa terreno me suca Conscieno que eu tento a minha cena É melhor se elude Pergunta para o drama Fla do meu curte Mó que te pega coisa pra sume Caga no assunto E antes de chegar minha firma Para morrer e depois é só lume Pá, 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 pá Se for a crasar Liberta pra pá Sou já de paixar Gira já perdi sentido Mas se não está vivo Minha mano é pra não rabirar Mas não pensa na vida Pode insistir negar Me jores dias tem que te chegar Fardo, sofre minha vida Um dia não tem que te ganhar Estava parado na street Tá puxa minha ui Pra si Boa fatiga na zona Encosta rapi Não sabe Mas tem ganha fi Já baixada minha fi Mesca até consegui Alelui Alelui Yeah Yeah Contra tudo pra fui Tchau 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 Tchau!